Muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento minha pessoinha tão querida 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 hoje eu estou aqui unicamente de alma corpo e mente para te proporcionar um momento agradável um momento relax 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 talvez um momento de descanso assim eu espero espero muito que tu consiga dormir que tu consiga dormir através desse vídeo eu usarei das minhas melhores artimanhas para te ajudar para te ajudar a dormir nessa noite pessoinha eu sei que tu está precisando eu sei que a vida não tem sido fácil mas acho que ninguém falou que seria né e por isso eu estou aqui para te oferecer um colo um aconchego um carinho um carinho companhia e um momento de bem estar eu espero muito que tu confie em mim e permaneça aqui até o momento em que a tua alma estiver satisfeita e pronta para descansar se esse me ai te ajudar de alguma forma e tu sentir no teu coração a vontade de contribuir comigo basta tu deixar o teu gostei aqui embaixo tu não tem ideia do quanto isso me ajuda obrigada tá eu sei que tu é uma pessoa incrível uma pessoa abençoada e cheia de luz e com certeza sempre que tu tem a oportunidade de ajudar alguém tu vai lá e ajuda isso é incrível 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 já que o teu rostinho tá aqui disponível pra mim eu vou falar um pouquinho a respeito dele a respeito do formato a respeito da tua afeição a respeito dos teus olhos olhos do teu nariz capaz de farejar os melhores cheirinhos comuns cheirinho de pão assado junto com o cheirinho de café passado os dois ao mesmo tempo nossa muito bom né a tua boca vamos falar também a respeito da tua orelha e também da o outro o outro pessoinha 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 tu nem sabe o quão especial tu é né acho que não as vezes eu acho que a gente não consegue a gente não consegue identificar coisas estando do lado de dentro apenas outras pessoas nos vendo de fora conseguem perceber certas coisas então se tu ainda não percebeu algumas coisas a respeito de ti eu vou analisar hoje junto contigo vamos falar do formato do teu rosto diria que tu tem um rosto oval eu acho que sim porque aqui na parte do maxilar ele é mais oval tá vendo que aqui ele é mais arredondado e aqui ele vai juntando afinando levemente levemente é um formato de rosto muito bonito muito especial todos são na verdade né todos tem a sua beleza mas eu acho muito bonito o rosto oval agora vamos falar sobre esses olhinhos aqui galinhas que enxergam muitas coisas que enxergam mas eu espero que tu consiga enxergar também através do coração através do coração e não apenas com os olhos porque de fato existem coisas que a gente só enxerga com o coração de vez em quando temos que deixar um pouco de lado o que os olhos veem e prestar mais atenção na voz do coração do que o nosso coração vê mas o formato dos teus olhos é bem bonito ele é um redondinho né não muito diferente do meu o meu olho é eu considero ele redondo os teus olhos são um pouco maiores que os meus mas são redondinhos também e são um pouquinho mais puxadinhos a cor deles é muito linda sabia esse castanho castanho que no sol com certeza virá o mel parecendo com o mel eu diria o mel é super castanho e no sol ele fica bem mais claro as vezes se eu tento ver bem com os olhos do coração eu vejo uns traços de verde nos meus olhos porque eu sempre quis ter olhos verdes mas hoje em dia eu gosto muito do que Deus me ofereceu eu só tenho que agradecer porque eles enxergam muito bem não mais do que os olhos do coração mas enxergam bem e os teus cílios são naturais são né eu acho lindo os cílios naturais por menores que sejam eles são lindos eu vou dar uma penteadinha neles com esse aqui com esse aqui esse aqui esse aqui na verdade ele é pra sobrancelhas ele é pra sobrancelhas é um negócio muito bom mas tá acabando e eu não comprei mais porque é muito caro muito caro muito caro tá tudo bem não é tão caro assim mas eu sou uma pessoa poupadora poupadeira eu popo digamos assim claro que eu também aproveito tá eu acho que o equilíbrio é tudo tudo que a gente precisa pra viver em harmonia pra ter uma vida leve e feliz mais e equilibrada mas é fofinho né eu vou pentear as duas sobrancelhas muito lindas por sinal tu faz elas ou elas estão naturais faz algum design rena algum procedimento pra deixar elas assim pra deixar elas assim ou é só sorte mesmo sorte e cuidado sorte e cuidado tu tem uma beleza natural muito bonita não não se deixe enganar se algum dia alguém disser que tu precisa de algum procedimento pra melhorar ou pra ficar mais bonito sério não se deixe enganar porque a beleza natural é a mais singela é a que mais se aproxima de Deus também e hoje em dia ela tá ficando cada vez mais rara né com tantos procedimentos com tantos procedimentos com tantos padrões de beleza não é muito difícil a gente cair no conto do vigário e acreditar que precisa de algo que não precisa então antes de fazer qualquer procedimento estético eu sempre penso isso vai realçar a minha beleza natural ou vai mascarar os meus traços vai fugir de quem eu sou eu tô falando em procedimento estético mas a verdade é que eu nunca fiz nada além de um design da sobrancelha mas é algo que eu pensaria caso eu fosse fazer alguma coisa ou tivesse vontade de fazer de mudar algo em mim vamos falar a respeito do teu nariz mas antes eu quero ver se ele tá bom será que tu já viu isso aqui? eu acho que esse aqui é um óleo essencial de menta ou hortelã hortelã provavelmente das antigas eu mesma tive um desse quando eu era criança antes de eu saber da existência de óleos essenciais e eu já vi outras pessoas também que tem e que usam pra melhorar a respiração descongestionar o nariz mas é muito bom no inverno passar uma gotinha assim na mão cheirar vamos ver se tudo tá bom deixa ir a dor vamos ver se tudo tá bom agora eu vou ter oferecer pra tu cheirar diretamente cheiro aqui é muito delicioso né? dá vontade de comer parece uma bala de hortelã 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 mas falando da estética do teu nariz hortelã hortelã ele é bem bonito deixa eu ver ele do lado deixa eu ver ele do lado dele do lado dele ele tem uma leve saliência na lateral né? eu acho isso um charme sabia? e a quem faz a enoplastia pra tirar só isso tu não precisa tá? tu não precisa disso teu nariz é lindo e é justamente o que te torna tão único e diferente de todas as outras pessoas claro que se tu estiver com algum problema de sépto ou algo mais sério e precisar fazer um procedimento é outra história sabe? mas mudar uma característica tão forte que é o nariz eu não faria isso pra que já existem tantos outros narizes é no padrão digamos assim o meu nariz me chamavam de nariz de batata tu acredita? eu sempre gostei do meu nariz mas ainda assim alguém achou um jeito de menosprezá-lo mesmo ele sendo um narizinho fofo de lado ele é muito fofo de frente eu concordo que talvez ele lembre um narizinho de batata na verdade eu nem sei o que que é nariz de batata pra ser sincera mas ok aqui eu acho que é quando ele é mais redondinho aqui sabe? enfim eu acho que teu nariz tá bem único bonito e útil né? tu conseguiu cheirar bem o óleo de hortelã 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 eu tô achando uma graça esses pincéis pequenininhos aqui que eu comprei bem fofinhos eles vão ser ótimos pra levar em viagem né? tem dois desse quer dizer são diferentes né? será que esse aqui é pra passar a base? talvez seja e essas bochichas são fofas eu vou passar um blush 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 nelas pra elas ficarem bem bem rosinhas e bonitas e... mais em evidência porque nós temos que mostrar essa tua beleza natural passando o brow passando um blush agora aqui Eu vou contornar o teu rostinho agora. Vamos falar de boca, de lábios, de sorriso, eu não estive reparando no teu sorriso, é lindo, 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 eu acho que sorriso de fato é uma das coisas mais lindas em alguém. É difícil alguma coisa ganhar de um sorriso, né? Não importa o quão bem vestido tu esteja, o quão inteligente tu seja, a melhor coisa que tu pode vestir para socializar com alguém, para conhecer alguém, para conversar, é um sorriso. Tá fraca a pilha do meu batom. Batum, 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 batum. Gloss, né? Gloss. Mas vamos falar do teu sorriso. Tu tem o lábio superior levemente maior do que o inferior. Assim como eu, também tem. Apesar de que, não sei, eles parecem ser do mesmo tamanho, mas o teu superior é levemente maior do que o inferior. Eles têm uma coloração levemente ousada. E tem as bordas bem delimitadas. A voltinha aqui, ela é mais espaçada. Mais espaçada. E quando tu sorri, os teus lábios revelam o que há de melhor em ti. Sorria, por favor. Que sorriso lindo, 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 pessoa querida. Tu sabia que o nosso cérebro faz leitura da nossa afeição, dos nossos gestos, da nossa linguagem corporal no geral? E isso faz com que a gente realmente produza sensações e às vezes intensifique sensações no nosso corpo. Se eu rio, por mais que eu não esteja achando graça, o meu cérebro entende que eu estou feliz. E dessa forma, ele produz hormônios da felicidade, ele me joga pra cima e me injeta sensações boas. Por isso, por isso é tão importante nós comunicarmos ao mundo aquilo que a gente quer sentir. Em um dia triste, tudo bem, ficar triste por algum momento, chorar, enfim. Mas, por mais triste que tu esteja, se tu colocar um sorriso no teu rosto, uma postura de determinação, de volta por cima, pode saber que o teu corpo vai usar isso a favor de ti. Agora eu vou passar o gloss, tá? Só um pouquinho. É o mesmo que eu estou usando hoje. É o mesmo que eu estou usando hoje. Ele é um tal de pêssego. Eu gosto muito de pêssego. 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 Vou passar um pouquinho em mim também Pronto Agora falta eu falar dos teus ouvidos Eu vou usar esse aqui para falar dos teus ouvidos porque Uma cosquinha aqui É sempre bom Deixe-me ver os teus ouvidos Infelizmente nem sempre a gente consegue escolher o que entra nos nossos ouvidos Mas A gente pode filtrar certas coisas Para que Elas não entrem na nossa mente E elas não se tornem verdades Ou pensamentos desnecessários A gente pode A gente pode O cérebro E tu toma essa decisão de que É algo inútil Ou prejudicial E por isso tu deixa sair pelo outro ouvido Passa aqui Passa aqui E sai aqui E isso é muito bom Isso é muito Válido Em certos momentos Mas Minha pessoa querida Quando Tu tiver a oportunidade De Escolher O que ouvir Quando Tu for Colocar Algum Programa Na tv Ou Alguma música Escolha Com Sabedoria Escolha Coisas Que Te joguem Para cima Que Façam Atuar Energia Fluir Que até animem Músicas animadas Tá Não Músicas Deprê As músicas Deprê Fazem o que? Te deixam mais deprê As músicas animadas Elas tem o poder De Nos motivar Eu acho que Essa é uma das razões Pelas quais As músicas são Tão importantes E Porque elas existem também Como motivação Então Escolha Para a tua vida Coisas Que te fazem bem Por favor Porque tu mereces Só o que te faz bem Apenas Coisas Boas Apenas Coisas Boas Apenas Eu sei Que Muitas Vezes Não temos O poder De escolha Mas Sempre que tiver Escolha O melhor Para ti Vamos ver Mais de perto Essas orelhinhas Orelhas Orelha É bem desenhadinha Bem desenhadinha Bem desenhadinha Não tenho muito o que falar da orelha Uma coisa que uma vez me falaram Uma coisa que uma vez me falaram É Que as pessoas que tem A orelha Grudadinha Assim São Paranormais Que possuem um dom Paranormal E que não necessariamente Tu vai estimular esse dom Isso é Contigo Mas Graças a Deus Que temos orelhas E ouvidas Para poder Ouvir Aprender Ouvir música Que nos anima Agora eu vou fechar os teus olhinhos Tá Tá na hora Minha pessoinha Tá na hora Tá na hora Tá na hora Tá na hora do teu descanso 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 Tá na hora Eu desejo que tu tenha um descanso incrível 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 Que tu sonhe em coisas boas Se for sonhar E que tu acorde Tu acorde muito disposto amanhã Tá bom Um grande beijo no teu coração SOINHA Até muito em breve Espero que Tu tenha feito um bom proveito Desse ASMR E saiba que eu tô aqui Sempre que tu precisar Porque tu é muito especial Tu é o único Única Minha pessoinha Fique bem Bom descanso, boa noite Tchau, tchau